A Prefeitura Municipal de Urbano Santos, através da Secretaria de Educação, realizou a terceira etapa de distribuição dos kits emergenciais de alimentação escolar às famílias dos alunos matriculados na rede municipal no período da pandemia da Covid-19. Quis-me agradecer à Prefeitura de Aracema Vale, mais uma vez, essa sexta que ela está distribuindo para os alunos do colégio. Está sendo uma ótima prefeita aqui no Urbano Santos, né? Agradeço à Prefeitura de Aracema Vale por estar ajudando meus filhos com essa sexta. Porque nessa temporada desse sofrimento, ele está aí. Nesse período, já foram contempladas 4.846 famílias por mês, com kits emergenciais na sede e zona rural, nos meses de abril, maio e junho de 2020. As entregas obedecem às condições sanitárias exigidas no momento. Prefeitura de Urbano Santos. O trabalho não para.